Porra, Thiago, isso é só a hora de chegar? Oi, amor! Que hora é a monada? Olha, amor, tudo bem com você, amor? Amor, hoje eu logo fiz dois! Dois gols pra você, amor! Dois, sabe? Tiago, já são três horas da manhã, teu futebol termina às nove horas da noite. Por que chegou uma hora dessa? Amor, três horas, amor? Sim, Tiago, são três horas. E o que você tá fazendo acordando uma hora dessa? Tiago, tu me acordou, Tiago. Amor, eu não falei pra você que o filho lá do menino nasceu e... Não, não me falou nada, não. Não falei, não? Ele chegou bêbado, ainda por cima, tarde. Morto de bêbado. Morto? Morto não, amor, eu tô vivinho aqui, eu tô bêbado. Eu tô vivo. Tá bom, Tiago, tá bom, fecha a porta. É, peraí, peraí. Vou falar sério, o cara tá bebaço. Bora, Tiago, acorda, levanta. Oi, amor. Oi. Amor, você tá tão linda hoje, amor. Tão linda. Que lindo é o quê, Tiago? Bora, chega. Tu sabe onde tu vai dormir hoje, né? Não, amor. Bora, Tiago, sem choro. Não, amor, eu te amo, amor. Não, de novo não, amor. Bora, já falei, sem choro. Amor, pedi um jeitinho que a gente faz, né? Tá bom? Bora, Tiago, levanta. Muito bem, bora, Tiago, caseira o cachorro. Bora, Tiago, caseira o cachorro. Se é pra te aprender, ela não chega mais tarde do futebol. Ó, Ti.